Olá, depois de uma semana suspensa a campanha de vacinação dos idosos aqui no Rio de Janeiro, ela foi retomada hoje, 25 de fevereiro, quinta-feira. Pelo calendário da Prefeitura do Rio, hoje então são vacinados idosos com 82 anos de idade, amanhã 81 e no sábado 80 anos de idade. Essa semana a Prefeitura do Rio recebeu uma remessa de 105 mil doses da vacina da Oxford-AstraZeneca e também da Coronavac. Todos os postos de saúde e clínicas da família estão vacinando das 8 da manhã às 5 da tarde. E ainda tem dois pontos fixos de sistema drive-thru. É o campus da UERJ no Maracanã e o Parque Olímpico na Zona Oeste do Rio. Lembrando então, idosos com 82 anos hoje, amanhã, sexta-feira, 81 anos e no sábado 80 anos de idade. Renata Igrejas para o SBT News do Rio de Janeiro. E aí E aí